Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a você que me acompanha aqui por esse canal de evangelização. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. Que Deus te abençoe. Hoje, eu quero, nesse momento, convidar você a rezar comigo o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 19 a 28, e meditar um pouquinho sobre esta palavra. Esse foi o testemunho de João, quando judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram. Quem és, então? És tu, Elias? João respondeu. Não sou. Eles perguntaram. És o profeta? Ele respondeu. Não. Perguntaram, então. Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? João declarou. Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram. Por que, então, andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conhecesse e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No meio de vós está aquele que vem após mim. O tema dessa passagem é dado pelas primeiras palavras. Este é o testemunho de João. Essa palavra tem uma importância enorme no quarto evangelho. Testemunhas de Jesus são, além de João Batista, a Escritura, as obras de Jesus, os discípulos e, sobretudo, o Pai. Um segundo termo importante é confissão pública de fé. Esta é dada à delegação enviada pelos sacerdotes e fariseus e a todo o povo. Na primeira parte, João Batista nega ser o Messias, o Elias esperado, consoante a profecia de Malaquias, ou então o profeta anunciado por Deuteronômio. Na segunda parte, define-se a si mesmo com as palavras do Deutero Isaías, Sou uma voz, e explica o motivo por que batiza. Por breve, simples e escondida que possa ser a nossa vida, bastaria para lhe dar um valor infinito, que ela pudesse tirar uma pedra no caminho, a fim de aplanar a estrada para a vinda do Senhor, do coração de um irmão. João, fortalecido na solidão do deserto pela meditação e a penitência, Procura esconder-se e quase desaparecer ante aquele que deve apresentar ao mundo. Todo cristão é chamado a ser um precursor do Cristo, uma voz que grita no deserto, nesse deserto do mundo. Todo cristão é chamado a ser porta-voz do Verbo, pregoeiro de seu Evangelho. O infinito poder de Deus quer, ainda hoje, servir-se de nossa pobreza, de nossa impotência, para manifestar-se aos homens. Somos convidados a emprestar a Deus nossa voz, nossas forças, nossa vida. Que Deus possa nos abençoar e a palavra de Deus possa trazer para nós luzes. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. E antes da bênção, a consagração à nossa Mãe. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente e todo a vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sou a incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.